Fala meus amigos palmeirenses, tudo bem? Ou não palmeirense também, tem muita gente aqui que segue o canal e não é palmeirense, né? Estava passeando aí pelo Twitter e vi aí que, começando ontem, o piloto de Fórmula 1, Lando Norris, acho que é esse o nome dele, eu realmente não conhecia esse piloto, não acompanho muito a Fórmula 1, mas o Palmeiras acho que fez o convite, né? Ele foi até o Allianz Parque, assistiu a goleada do Palmeiras na quarta-feira, né? Por 4x0 e eu vi agora há pouco o jornalista da Band tirando o sarro do Palmeiras ali, numa entrevista com o Lando, né? E a resposta do Lando foi muito boa, né? O jornalista falou que o Palmeiras não tinha Mundial e o Lando prontamente já falou, mas ontem, né? Ganhou de 4x0. Eu cortei aqui o trecho pra vocês e eu quero que vocês deixassem a opinião aí também sobre esse jornalista aí que foi fazer a brincadeirinha e acabou tomando uma bem dada, né? Vamos ver o trechinho aí. Tá vendo? É isso, rapaziada. O Lando já vestiu, já sabe o que é ser palestra, já sabe o que é ser Palmeiras e deu uma invertida daquelas gostosas, né? Que todo torcedor palmeirense queria ter dado, né? Foi zoar o Palmeiras, acabou tomando uma bem dada. Então deixa aí nos comentários o que você achou sobre essa invertida que ele deu e sobre o jornalista aí que eu nem sei quem é o jornalista, mas nessas horas já deve, a galera já deve estar pegando pra Cristo o jornalista que foi fazer essa brincadeirinha aí. Deixa o like no vídeo aí, ativa o sino e a qualquer momento voltamos com mais informações do Palmeiras, beleza? Notícias. Grande abraço, se inscreve no canal você que não é inscrito, tranquilo? Só clicar aqui, ó. Acho que tá aqui embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Clica aí, se inscreve no canal e ativa o sino. Grande abraço, rapaziada. Valeu, Lando. Ô, terror, o Lando é do porcô. Valeu.